Toca agora em 2012 Paparazzi Paparazzi O paparazzi Não vai ficar um libertador Não vai ficar um libertador Aí está, a modelo Vestido artista do América, o Pequinha Vou dar pra ouvir O América fez Um montamento enorme Bastante concorrido Foi uma grande Inferno Agora Representantes Do Arari Pina Vamos dar pra ouvir Mais um clube aí Mais um clube do sertão Agora representando Belo Jardim Beleza Tivemos a representante Do América, do Arari Pina, do Belo Jardim Agora representante Do Central Representante Representante Do Náutico Desenvolvimento Aplausos Vamos ver agora Com Petrolina Mais uma de Caruaru Representante do Porto Representante do Sertão do Salgueiro Representante do Santa Cruz O vice-presidente do Assis Deira está aqui presente ao evento Representante do Serra Talhada Representante do Esporte Representante do Ipiranga Aqui as modelos representando os 12 times E agora representando e vestindo a camisa Acompanha todos com a nota Acompanha importante do Governo do Estado Para o futebol que fez no mundo Para o Esporte parceiro da Federação do Governo de Futebol Governo do Estado Daí a representante do programa Todos com a nota Tenho certeza que todos admiraram bastante aí Cada um com seu clube no coração Cada um vibrou Interna ou externamente Com a presença das modelos Que desfilaram Que passearam aqui Nessa nossa passarela A hora de fotografar A hora de filmar Estrela